Com o objetivo de preparar a equipe para atuar em casos de desastres e incêndios, o Hospital Ministro Costa Cavalcante, HMCC, realizou seu primeiro simulado de incêndio e plano de abandono. A iniciativa mobilizou mais de 30 profissionais da instituição. A importância dessa ação para a Brigada de Incêndio é manter toda a equipe capacitada para atuação em situações de emergência, tornar isso como feitura, como rotina, o hábito preventivo para atuação nas diversas situações de emergência que a Brigada de Incêndio foi exigida. Tivemos um resultado satisfatório, executamos a risca o plano de abandono, sempre há detalhes a serem ajustados, melhorados, mas agora a gente vai implementar um cronograma de próximos simulados em outros setores, em outros turnos e assim capacitar toda a Brigada e todos os colaboradores para a execução do plano de abandono. Em 16 minutos, o plano de abandono foi executado com excelência na área leste do hospital e todas as pessoas que participaram da simulação já estavam no ponto de encontro nesse horário. O treinamento faz parte do plano de ação do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho e da Brigada de Emergência.